Cansada de ser surpreendida por locutores de comercial de TV? Precisando de silêncio na hora do trabalho? A sua família vem sofrendo com aquela voz indesejada, nas horas mais inconvenientes. Sempre com alguma novidade como margarina, sabão em pó, produto de beleza, remédio para dor de cabeça. Seus problemas finalmente acabaram. Chegou o SBB Lock Off, o inseticida que vai exterminar de uma vez por todas esse inconveniente. SBB Lock Off. Um perigo para os locutores. Esse produto não é indicado para a linguagem de surdo e imóvel. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri